Fala galera, beleza? Aqui é o D&T, que sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez aqui galera, estou gravando pra vocês mais um vídeo de Minecraft, só que não. Estou brincando galera, não estou gravando Minecraft não, e o negócio abriu sozinho, beleza, apertei, abriu aqui o vídeo show, esse negócio aqui que eu edito o vídeo. Mas galera, hoje eu vim trazer pra vocês um tutorial de como você conseguir baixar o Minecraft no seu celular, o Minecraft Pocket Edition. Galera, eu voltei porque teve um imprevisto, então eu pausei aqui antes que acontecesse esse imprevisto, beleza? Então vamos aqui, você vai vir aqui no YouTube. Só que esse daqui galera, tem vários tipos de baixar pelo, mostra pelo AdFly e várias coisas. Tem muita gente que não sabe baixar pelo celular. Aí eu vou estar ensinando pra vocês, beleza? Vocês, peraí, vai estar carregando. Você vem aqui, peraí, no caso eu vou ver em um vídeo meu, o download. Eu vou ir pelo Mediafine, todos que tiver o Mediafine eu vou mostrar pra vocês. Exemplo, este vídeo, da versão 0.17. Vamos lá, vai, carrega, internet tá muito lenta, peraí, eu vou vir pra esse lado porque deve ter mais internet para esse lado. Aqui tem 4 likes e 3 deslikes. Esses 3 likes pode ser porque a voz estava travando ou porque não souberam baixar, beleza? Então você vem aqui na descrição, aqui mostra... Você aperta nele, você aperta em cima dele, e lembrando galera, que é pelo Mediafine. Se vocês não souberem pelo 4xared, ou não sei como é que fala, e não tá indo o negócio, não sei porquê. Aí, apertei, já tá indo, beleza? Então, peraí, vou vir pra cá, aí começa. Começa a carregar aqui, às vezes vai aparecer uma propaganda aqui que se chama The Fly, que é um passarinho que aparece aqui na tela, só que o meu vai direto. Aí aparece aqui no cantinho, no cantinho aqui onde tá o M, aparece aqui no cantinho. Você espera 5 segundos, aí carrega os 5 segundos, você aperta em cima dele, beleza? Aí aparece aqui, ó, com.mojang.minecraft.pe.apk. Aí aqui tem download, 35.87 de memória. Você aperta nele, você aperta em cima dele, e vai aparecer... Vai começar a fazer download. Só que a internet tá lenta, meu Deus do céu! Não sei o que tá acontecendo. E, aí, eu apertei, e aperta ok. Às vezes, aí eu não vou baixar porque vai tá... É... Como é que fala? Vai... Eu já tenho ele baixado. Aí depois começa o download, aí vai... É... Começar aqui o download. Aí vocês vão... Baixar ele, beleza? Calma aí, eu vou... Vou... Vou pausar não, peraí. Aí você baixa ele. Depois de baixado, vocês vão vir aqui. Peraí. Tá carregando ainda. E me diz que se a voz estiver falhada... É porque... Ainda tô arrumando mobs aí, hein? Ah! Aí, ó. Aí você vem aqui, downloads. Downloads. Aí vocês vêm... Peraí, tá carregando. No caso, eu tenho muito Minecraft. Mas muito Minecraft. Pra download aqui, que tá a salvo. Aí você vem aqui, ó. Tipo... Aquele lá foi a 0.17, não é? Com.mojang.minecraft. É aqui. Você aperta em cima dele. A maioria das vezes mostra... Que precisa de... Mostra fontes desconhecidas. Você... Desliga ele. Aí você vem aqui e instalar. E tá... E pronto, meu amigo. Tá instalando. Beleza? E... E eu não vou instalar porque já tenho ele. Beleza, galera? Então, eu já vou sair daqui. E, galera, o vídeo foi esse. Se vocês gostaram, deixa o like. Não se esqueça de deixar o like favorito. Que é muito importante pra ajudar o canal. Se inscreva no canal se for inscrito. E você que assiste o meu canal, se inscreva. Porque... Vai dar uma ajuda ótima. Beleza? E o negócio tá abrindo. Porque minha voz tá fazendo o vento. E é isso. E, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like. Não se esqueça de deixar o like favorito. Divulguem esse vídeo pra quem vocês quiserem. E o vídeo foi esse. Tchau. E fui. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri